O governo de António Costa vangloria-se de ter alcançado um déficit orçamental de 2,1% em 2016, como sendo o melhor resultado da democracia. Mas a verdade é esta. Segundo a Comissão Europeia, descontadas as medidas extraordinárias e o ciclo económico, o déficit estrutural foi de 2,2%. O mesmo que o PSD deixou em 2015, 2,2% do PIB, em termos estruturais. Sabe o que isto significa? António Costa e o seu executivo nada fizeram para que Portugal progredisse. Repito, durante o último ano, Portugal não progrediu. Porque, ao contrário do atual governo, o PSD leva os portugueses e Portugal a sério.